Sim, nós temos uma convidada mais que especial que veio compartilhar conosco a experiência que tem. Vou anunciar porque eu confesso que não consegui decorar tudo do professor. É a professora Carolina Freitas, é pedagoga, especialista em educação inclusiva, consultora pedagógica na implementação e aplicação de programas e projetos na garantia dos direitos humanos, na educação inclusiva e valorização das africanidades, experiência em formação de educadores e gestores e na coordenação pedagógica e docência. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos lá. Eu sou a Carolina, Carolina de Freitas. A maioria das pessoas me chamam de Carol. Toda Carolina vira Carol. Sintam-se à vontade para chamar da maneira como preferirem. Chamar Carolina eu vou atender, chamar Carol eu vou atender também. Para falar de educação inclusiva, e mais do que isso, para falar de possibilidades inclusivas, antes eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês já atuam de alguma forma dentro da escola? Levanta uma pergunta. Bastante, considerável. Eu vou sair daqui hoje dizendo que esse grupo de estudantes de pedagogia não vou poder dizer para mim, quando eu chegar para fazer consultorinha em escola, não, mas eu não me formei para isso. Porque eu estou vendo um grupo de professores sendo formado para isso. Tudo bem? Porque é muito comum a gente ouvir essa fala dentro da escola, porque, de fato, por muito tempo a gente não discutiu a educação inclusiva ou não percebeu o que estava falando dela. Primeiro a gente precisa entender o que é a inclusão. Entender que conceito é esse, de que lugar que a gente está falando, quando a gente diz, não, eu estou me propondo a falar de uma educação inclusiva. Quando eu digo, a educação por si só, ela devia naturalmente ser um pressuposto de inclusão. Deveria bastar eu dizer educação. Mas quando eu faço questão de salientar, quando eu faço questão de frisar que há necessidade da construção de uma educação que inclui, eu estou dizendo que há um modo de fazer educação, que há um modo de propor pedagogia que exclui. Eu estou dizendo que há um manejo pedagógico que não foi feito para todos. Portanto, pensar a educação inclusiva é pensar no lugar da diversidade. Quando a gente pensa, a pessoa com deficiência, ela faz parte da educação inclusiva. Ela não é a educação inclusiva. Portanto, ela não é a inclusão. Ela é a pessoa com deficiência. Hoje a gente usa essa expressão, a gente vai passar por muitas historicamente, até que a gente chega no consenso de que é pessoa com deficiência. Pessoa porque foi uma humanidade do sujeito antes da sua deficiência. E é uma pessoa que possui determinada característica, que é ter uma deficiência. Então, quando eu falo de educação inclusiva, eu estou falando da diversidade humana e da gama de possibilidades que essa diversidade me permite. Então, das muitas maneiras de ser humano, das muitas maneiras de ser gente nesse mundo. Então, eu estou falando, sim, da valorização da diversidade étnica e racial. Eu estou falando, sim, das questões de sexualidade. Eu estou falando, sim, das questões de gênero. Eu estou falando de religiosidade. Eu estou falando, enfim, dessa gama de possibilidades que inclui a experiência humana. E estou falando da diversidade que envolve a pessoa com deficiência. E aí, para a gente poder pensar isso, vale entender o que é esse processo de educar. O que é educação? O que é um pedagogo? Se alguém chegar para vocês e dizer, eu estou fazendo pedagogia, eu sou um pedagogo, vou ser um pedagogo, vou ser uma pedagoga. E essa pessoa perguntar para você, e o que é um pedagogo? O que é que você vai responder para ele? Eu faço essa pergunta em grupo de professores que dão aulas de 20 anos, e alguns deles ainda não conseguiram me responder. Enfim. O pedagogo é um cientista, ou não? É um cientista que estuda o quê? A gente estuda o quê? A educação. E o que é a educação? Ela é a ciência que estuda o quê? O homem em situação de aprendizagem. O pedagogo é um cientista que estuda o homem em situação de aprendizagem. E aí vale a gente pensar que todos nós estamos o tempo todo em situação de aprendizagem. Dentro e fora da escola. A gente aprende o tempo todo. Mas tem alguma coisa na escola que é diferente da aprendizagem que eu tenho lá no busão, quando eu pego ele e estou voltando para a minha casa logo ali, né? Trocando ideia com o cobrador. Tem alguma coisa diferente entre o que acontece dentro da escola e o que acontece no ônibus, o que acontece quando eu estou conversando com o meu esposo. Tem alguma coisa diferente na escola. E a diferença está na intenção. As aprendizagens que se produzem na escola partem de um lugar. E o lugar da intencionalidade. Eu produzo sinapses dentro da escola propositalmente. O que são as sinapses? Eu estou lá aprendendo e o meu cérebro está realizando sinapses. O tal do cognitivo, que a gente gosta de dizer, e que não está boiando fora do corpo. Ele está aqui dentro de nós, né? Aqui dentro, mas especificamente. Então, eu não consigo desligar o meu cérebro e dizer assim, sinapses aconteçam só na escola. Quando eu saio dela, elas continuam acontecendo. Mas as que acontecem na escola, vem com a intenção de acontecer. Existe um sujeito que as provoca. Existe um sujeito que está ali provocando a aprendizagem. E esse sujeito é quem? É o cientista da educação. Que é quem? O pedagogo, o professor. Então, se há intencionalidade no fazer da escola, vale entender de que escola a gente está falando. De que lugar a gente está falando, quando pensa em escola. A escola não nasceu para ser transformadora. Primeiro, a gente precisa entender contexto histórico. A narrativa histórica de como é que a escola se deu. Ela não nasceu na intenção de transformar e de mudar. Não nasceu nesse lugar. Se a gente for olhar para o nosso processo histórico, da narrativa histórica do Brasil, o nosso país é o quê? Ele é um país colonialista. E aí a gente vai ter as heranças desse processo colonial, até hoje, enraizadas em nós, historicamente, socialmente. E a construção de escola, como é que se deu aqui no Brasil? Antes nós tínhamos os tutores, não foi assim? Que vinham educar a quem? A quem os tutores vinham lá da Europa educar? A elite. Quem era a elite? Vamos lá. Um homem branco, sem deficiência, heterossexual, preferencialmente, supostamente, cristão. Foi este o sujeito que o tutor vem educar. E quando se constrói a escola, é para estes sujeitos que ela foi feita. Ela foi feita na lógica da manutenção. E no mesmo instante em que a gente pensa, a universalização da escola, ela vem dentro de um processo histórico de sucateamento das nossas escolas. Só que é o processo dialético da educação. Eu construí um manejo, vamos aqui pensar. Eu construo um instrumento de manutenção e esse mesmo instrumento tem uma força de transformação. E onde é que? Então a escola pode ter função duas. Manter ou transformar. E aonde é que ela mantém ou transforma? Na prática. É a minha relação com o processo de aprendizagem com o meu aluno. É nas escolhas que eu faço. É no meu desejo. Alguém aqui falou do desejo de incluir. É no meu desejo. De fazer ou não. De transformar ou não. Hoje a gente tem toda uma política pública que vai partir deste lugar de transformação. Só que a gente ainda tem dentro dos contextos das escolas muito da lógica da manutenção. Embora a gente tenha todo um respaldo dentro da legislação. Então, vou ir para a mais recente. A gente tem um PNE, o Plano Nacional de Educação, que é de 2015. E lá no meta 4 do PNE, a gente vai encontrar a educação inclusiva na perspectiva da pessoa com deficiência. Ele vai estar lá o tempo todo dizendo. Vai falar de tecnologia assistiva. Vai falar de atendimento educacional especializado. Ela vai estar aí falando o tempo todo dessa educação que inclui. Então, se a escola tem o poder de manter e o poder de transformar, ela está diretamente ligada à construção da nossa identidade. A construção da identidade dos seus sujeitos. E o que é identidade? O Antônio Carlos Ciampa. Tem um livro dele chamado A História do Severino e a História da Severina. Ele vai pegar o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Maio Neto, e vai pegar uma pessoa real, que ele vai chamar de Severina, e aí ele vai traçando a ideia de identidade, a construção de identidade dele. O que ele acredita, o que ele concebe enquanto identidade. E aí ele vai dizer que identidade é metamorfose e metamorfose é vida. O que isso quer dizer? Ele está falando que a identidade urbana se caracteriza pelo direito à transformação. Que a identidade humana se caracteriza pelo fato de ser múltipla, de ser diversa, de ter muitos eus aqui dentro de mim. Eu vim de uma escola, eu sou consultora na Mais Diferenças, que é uma empresa que presta assessoria aqui para Guarulhos, e aí eu vim de uma escola direto para cá. Eu não guardei a consultora. Aí veio a professora Carolina, que vai palestrar aqui com vocês. Não, a consultora veio junto, a professora veio junto, a esposa veio junto, a filha veio junto, a irmã veio junto. Veio tudo junto. Não dá para guardar todos esses eus no armário e dizer, não, agora fica ali, quietinho. Não dá. Então a identidade humana é isso, ela se caracteriza pela diversidade, pela multiplicidade, pela pluralidade. Qual é a problemática, então, que se coloca quando a gente pensar a pessoa com deficiência? É que essa multiplicidade foi negada. Essa multiplicidade foi historicamente negada. Ele não é o homem, a mulher, branco, negro, indígena, hétero, homo, cis, trans, não. Ele é o deficiente. E é ele olhado o tempo todo desse lugar, do deficiente. Hoje, na escola, a gente vai dizer sim. A gente vai encontrar falas do tipo. Eu tenho 35 alunos e uma inclusão. Eu tenho 35 alunos. Aí agora mudou, né? Porque a gente começou a dizer esse menino com deficiência não é aluno. Né? Não, eu tenho 35 alunos e entre eles uma inclusão. Continuou do mesmo jeito. Por quê? Porque o menino não é a inclusão. O menino é aluno. Como todos os outros alunos. E quando a gente olha pra ele como há inclusão ou deficiente, né? E aí tantas outras coisas, a gente lhe arranca o direito a uma identidade humana. Né? E quando a gente olha lá pra trás, quando as meninas trouxeram aqui a questão da exclusão, a questão da segregação, a gente está outra vez nos remetendo a esse processo. O que os espartacos faziam? Com a pessoa com deficiência. Joga penhasco abaixo que não produz. Não serve. Joga. Né? É... Depois a gente tem que é um momento de exclusão. Serve. Por essa sociedade. Aí a gente tem um momento de segregação. Então deixa lá cada um no seu quadrado. Cada um no seu cantinho. Que é melhor. Todo mundo é mais feliz. Né? Eu ouço muito hoje em dia assim. Nossa, Carol, mas no meu tempo não tinha tanta pessoa com deficiência. Eu digo, ó que tinha. Só que eles estavam escondidos lá no armário. Agora eles saíram do armário. Né? E porque tem o direito a essa identidade humana. Aí a gente tem um momento de integração. Que são as tais classes especiais. Tudo bem. Eu até aceito brincar com você no recreio. Mas andar junto aí já é vandalismo. Né? É mais um... A ideia é essa. Né? Então põe ele lá naquela classe destinada pra ele colando bolinha, colando bolinha, colando bolinha de crepom. Faz bolinha de crepom. E mais um pouquinho de bolinha de crepom. E cola mais um pouquinho. Né? Porque eu tenho que treinar a coordenação metora. Né? Então toma bolinha. Enfim. E aí a gente tem uma proposta de educação inclusiva. Um projeto de educação inclusiva. Um processo de educação inclusiva. E por que que eu gosto de salientar que é processo? Porque a gente tá construindo. A gente tá fazendo. A gente tá descobrindo como é que a gente faz isso funcionar. Tem coisas que tem dado muito certo. Tem outras tantas que não. E que precisam a gente ir corrigindo ali no meio do caminho. Se a identidade humana se caracteriza pela sua multiplicidade, então o fazer educacional ele tem que ser feito de forma a contemplar essa multiplicidade. Né? De forma a contemplar essa diversidade humana. E aí já não cabe um fazer tradicional. Porque de que lugar parte uma concepção pedagógica lá de antigamente? De que lugar ela vai pensar? Ela vai pensar do padrão, ela vai pensar da homogeneidade, né? Ela busca o homogêneo. Ela busca a padronização. E na educação inclusiva eu busco o oposto disso. Né? Eu tô buscando a diversidade. Eu tô buscando uma pedagogia da diferença. A professora Matuã, Maria Tereza Saiba, ela vai dizer assim, que é necessário uma escola das diferenças. É que a gente precisa construir uma escola das diferenças. E que essa escola das diferenças só é possível implodindo esse sistema educacional, esse modelo de sistema educacional que a gente tem. Ela tá dizendo nós vamos botar tudo abaixo e vamos fazer de novo. Como é que a gente aprende? Quem tá no primeiro ano vai chegar lá, quem tá no sexto já chegou. E aí tem o pessoal que já ouviu ou está ouvindo falar de um cara lá da década de 20 chamado Vygotsky. Vygotsky tava falando de educação inclusiva. em 1924. Ele só não chamou de educação inclusiva. Mas quando ele constrói uma perspectiva sócio-histórica e ele tá dizendo vamos pensar o parceiro mais experiente com esse parceiro menos experiente vamos pensar essa linguagem ele tá falando de educação inclusiva. Em 1924. nós estamos em 2016. Então faz bastante tempo que estão contando pra gente esse jeito de fazer educação. E por que vocês vão conhecer outros tantos se eu podia citar outros tantos. Quando Paulo Freire constrói uma educação popular ele tá falando de educação inclusiva. Ele não tá dando este nome. Mas ele tá falando de educação inclusiva e de educação pra todos. De uma educação que se propõe a olhar pra todos. que se propõe a construir manejos que deem conta da gama da diversidade humana. Quando a gente for olhar muito especificamente pra questão da pessoa com deficiência a gente vai ter tomo de uma legislação construída pra dar conta. A gente tem a LDB 9394-96 dizendo olha essa criança tem o direito de ser atendida preferencialmente na classe comum de ensino. Aí ele vai falar que a pessoa tem o direito ao atendimento educacional especializado. E aí onde é que a LDB pisa na bola? é quando ela não diz o que é esse atendimento educacional especializado. Só vão dizer pra gente 10 anos depois em 2006 o que é o atendimento educacional especializado. Então a gente fica 10 anos tentando descobrir de que raios que ela tava falando. e aí cada lugar vai ficar fazendo de um jeito. Cada lugar vai ficar se virando nos 30 e tentando descobrir o que é esse atendimento educacional especializado. E aí em 2006 a gente vai ter o decreto que vem e diz olha o atendimento educacional especializado e por que eu vou falar do A.E. Aquela professora que vocês viram é a linda da Zanandeia que eu tenho o prazer de conhecê-la. Ela é uma professora do A.E. é uma professora da sala de recursos multifuncionais e é importante vocês enquanto professores enquanto pedagogos que serão entenderem que serviço é esse é pra que é que ele serve. Então o atendimento educacional especializado ele é um serviço que foi pensado para apoiar o processo de educação inclusiva dentro da escola. Ou seja pra construir possibilidades dessa educação inclusiva acontecer dentro da escola. E aí ele tem algumas regrinhas ele é um atendimento que deve ser ofertado obrigatoriamente em contraturno então se o menino estuda no período da manhã ele só pode frequentar o A.E. no período da tarde se for a tarde só de manhã por quê? Porque ele não é substitutivo em hipótese alguma jamais de jeito nenhum ele não substitui a classe comum ele apoia a classe comum ele não é um serviço de reforço escolar e portanto ele não tem o papel de trabalhar questões do ler escrever resolver operações matemáticas simples não é desse lugar que ele vai olhar ele vai olhar para a construção de recursos e ele tem como objetivo identificar elaborar e organizar o quê? Recursos de acessibilidade quando a gente fala da pessoa com deficiência a gente vai olhar para o conceito da ONU o que a ONU vai dizer que é a deficiência que a deficiência não é a pessoa ser cadeirante a deficiência não está na cadeira de rodas a deficiência não está na sua mobilidade a deficiência está na ausência de uma sociedade arquitetonicamente preparada para essas pessoas então a deficiência está na barreira está no fato de eu estar em uma sociedade que não foi pensada para as pessoas com deficiência que tipo de barreiras a gente vai encontrar na escola a gente tem barreiras arquitetônicas em algumas escolas ainda hoje a gente tem barreiras comunicacionais a gente tem barreiras atitudinais a gente tem barreiras metodológicas a gente tem barreiras instrumentais as são as barreiras com as quais a gente se depara no contexto da escola e a função do atendimento educacional especializado é olhar para a barreira e construir um recurso que dê conta de quebrar aquela barreira quando eu falo de barreira comunicacional o que é que eu estou falando as meninas aqui fizeram uma apresentação na língua brasileira de sinais uma barreira comunicacional é a existência de uma língua verbal ou escrita que não dá conta da necessidade de todos os sujeitos que estão inseridos nesse mundo a nossa língua verbal acessa todas as pessoas a nossa língua escrita acessa todas as pessoas não então onde é que está a barreira na nossa língua a língua brasileira de sinais é uma alternativa para a gente que é a língua da comunidade surda para quebrar uma barreira comunicacional se eu estiver pensando em um menino com uma paralisia cerebral e em função dessa paralisia cerebral ele ele não não articula bem as palavras ele vai falar hum hum né ou ele grune só mesmo ou ele grie só mesmo né é é função então do professor daí olhar para esse processo comunicacional e pensar uma comunicação alternativa seja na apontar seja na construção de uma precha temática se construir um processo onde essa criança consiga se comunicar e as pessoas em sua volta consigam se comunicar com ela dá para entender o que é a barreira eu tenho barreiras comunicacionais eu tenho barreiras atitudinais que podem ser por falta de conhecimento por medo por preconceito estacionei lá na vaga destinada a pessoa com deficiência porque são só 5 minutinhos né né barreira atitudinal né por que que existe uma vaga destinada para as pessoas com deficiência por uma questão de acesso o que que essa vaga é diferente das outras o que que tem nela que é diferente das outras ela é demarcada e por que que ela é demarcada o que que ela é diferente o que faz ela ser demarcada e dizer não esta vaga é destinada não aquela esta vai ser destinada a localização que mais que posso pensar né a gente tem sim uma questão de acessibilidade né essa essa vaga em tese ela vai ser mais larga do que as outras a gente vai ter uma ampliação aí de abertura da porta né para a pessoa com deficiência ter uma possibilidade maior aí de locomoção ela vai ser uma vaga que vai estar mais perto dos acessos então vai estar mais perto da porta do shopping mais perto da porta do banco está ali mais pertinho dos acessos porque ela foi destinada para um público que tem questões aí na sua locomoção na sua acessibilidade aí nos seus cinco minutinhos chega uma pessoa que realmente precisa da vaga ah Carol mas aí é só ela pôr na outra a outra foi feita para as necessidades dela não então a gente está diante de uma barreira atitudinal quanto é que a gente tem barreiras atitudinais na escola eu já ouvi não vou foi lá em Nair não vou contar onde foi foi no reino tão 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 distante assim tudo bem além disso que eu tenho que receber o menino não diz diz mas eu vou ficar mas eu vou ficar aqui e ele vai ficar ali bem longe de mim estou diante de uma barreira atitudinal que pode ser medo que pode ser falta de conhecimento que pode ser sim preconceito não dá para ter dedinho julgador pode ser uma porção de coisas aí e aí o profissional daí vai trabalhar o que eu chamo de sedução na escola o que é sedução é o provocar desejo no outro não é isso é o fazer o outro desejar aquilo que eu desejo é o provocar o outro a querer o que eu quero então quando eu falo de educação inclusiva e falo que o professor tem que ser um sedutor é isso o papel dele dentro da escola é provocar no outro o desejo de fazer inclusão o desejo de fazer uma educação que inclua a todos os sujeitos que lá estão que mais que a gente pode ter de barreira atitudinal na escola ou coleguinha que não quer né trabalhar com o outro porque o outro tem uma diferença que não faz uma das barreiras que existe é ou eu cuido dele ou eu ensino os outros é ela disse perfeitamente isso a gente ouve bastante eu vou falar pra me dar um calor gente é obrigada ela disse ali mas ou eu cuido dele ou eu cuido dos outros ou eu atendo ele incluo ele só que se eu incluir ele eu vou excluir os outros 30 não dá pra trabalhar assim será que é isso mesmo? será que só tem um jeito de fazer educação? quando eu falei de Vigodski pra vocês vocês vão poder estudar mais profundamente o que ele está propondo? ele está propondo que eu agrupe as pessoas na pedagogia a gente chama isso do que? agrupamento produtivo agrupamento produtivo grupos produtivos então olha só eu tenho 20 alunos 20 parceiros mais experientes e um menos experiente então está na vantagem então essa ideia de que pra incluir um eu tenho que excluir os outros não é bem verdade não se a gente for olhar pra um fazer pedagógico de fato inclusive se a gente for manter um fazer pedagógico de fábrica que sai ali no formatinho em série aí eu vou ter um problema mesmo por quê? porque a aprendizagem precisa ser funcional e ela precisa ser funcional pra qualquer pessoa a gente aprende melhor com função eu quando era moleca tinha muita dificuldade em química física e química mas em química e eu adoro cozinhar e sempre adorei desde moleca eu era mas que enfiava a cabeça nas panelas enquanto a mãe cozinhava enquanto a avó cozinhava enfim eu sempre gostei e sempre detestei química será na época que eu estudava alguém tivesse me ensinado que quando eu faço a mistura de um bolo eu estou fazendo um processo químico aquilo tudo não teria feito um pouco de sentido pra mim? Aprender aquilo teria mais função pra mim? Então a pedagogia da diferença a pedagogia que inclui essa educação que inclui é uma educação que valoriza a função do ato de aprender é uma educação que valoriza os saberes que essa criança traz os saberes que ela pode trazer ainda e potencializa esses saberes não vai partir desse lugar da tabula rasa lembram disso? Não vai partir desse lugar da conceitura pessoal do primeiro ano não no primeiro semestre não não vai partir desse lugar de que o aluno vem vazio e que eu vou preencher ele com conhecimento que eu vou dosar ele com conhecimento ou a tal da educação do que o Paulo Freire vai chamar de educação bancária tá vazio o deposito vou enfiando na cabeça do moleque não dá eu vou partir sim do que ele traz e vou avaliá-lo daquilo que ele tem como repertório a gente tem uma tendência no contexto escolar vocês que estão se informando agora que é avaliar o aluno a partir do outro quando eu preciso avaliar o aluno a partir dele mesmo quando eu preciso olhar principalmente quando eu tô falando de educação inclusiva pra aquilo que ele não produzia e agora ele produz pra aquilo que ele não dava conta e agora ele dá pra aquilo que ele não me trazia e agora ele traz aí eu vou percebendo os progressos que essa criança vai tendo no contexto da escola então uma pedagogia dá a diferença ela vai partir desses lugares e não de um lugar que tem que sair em série né formatadinha é tem uma imagem que ando circulando que eu vou usar eu não tenho ela aqui mas eu vou descrever a imagem e quem já vai entender do que eu tô falando tudo isso que eu expliquei aqui pra vocês falei com vocês vai partir de um princípio que é o princípio de equidade né educação inclusiva ela rompe com a ideia de igualdade e ela vai entender o lugar da equidade o que que é equidade vocês já ouviram essa palavra já vocês conseguem me dizer com a palavra de vocês o que é equidade é uma oportunização né de aprendizagem mais ou menos isso qual é a mentira contemporânea primeiro vamos falar desse lugar qual foi a grande mentira que a contemporaneidade nos contou e a gente acreditou né a gente acreditou piamente nela que a gente enche a banca pra falar somos todos somos todos somos a gente tá olhando um pra cara do outro e tá dizendo somos nada nós somos diferentes amém graças a Deus que somos diferentes que é mundo chato se fôssemos todos iguais ainda bem somos diferentes porque se a gente voltar lá no Vigodes que de novo vou citar ele lá tem a tal da zona de desenvolvimento o que que é a zona de desenvolvimento pra esse mundo é a zona do D zona do D a zona do desafio né eu sou desafiado eu tô lá no meu desenvolvimento no meu desenvolvimento real eu sou desafiado pra atingir o meu desenvolvimento potencial não é isso? e como é que eu sou desafiado? né alguém vai lá e me propõe eu entro em desafios e eu entro em conflito não é isso? há conflito na igualdade? se nós somos todos iguais aprendemos todos do mesmo jeito fazemos todos do mesmo jeito há conflito? então a aprendizagem se dá aonde? na diferença no conflito a gente aprende na diferença a gente aprende na troca né na parceria a gente aprende tolerância a gente aprende respeito a gente aprende saberes acadêmicos né é na diferença que a gente aprende é então aí contam pra gente que nós somos todos iguais e a gente tá vendo que não nós não somos né e aí a gente passa a tratar isso a boa aventura das suas ações o que ele vai dizer? que tratar de maneira igual ou historicamente desigual é contribuir pra perpetuação da desigualdade eu tenho todo o contexto histórico de exclusão eu tenho todo o contexto histórico de segregação eu tenho todo o contexto histórico de negligência aí chega um belo dia eu digo assim mas nós somos todos iguais e aí vou tratar todo mundo igual eu tô perpetuando a exclusão e por que que eu tô perpetuando a exclusão? porque eu não tô considerando o ponto de partida então o princípio da educação inclusiva é um princípio de equidade vamos aqui imaginar comigo tem um muro alto atrás deste muro tem uma partida de futebol do outro lado vão ter três garotos um garoto de estatura baixa um garoto de estatura média e um garoto alto e os três garotos querem ver a partida que está acontecendo atrás do muro o garoto de estatura alta ele consegue olhar numa boa os outros dois precisam de algum apoio como é que a igualdade resolve esse problema? a igualdade pega três caixotes iguais dá um pra cada um e diz pronto problema resolvido resolveu? o menino alto nem precisava de caixote o menino de estatura média deve ser o problema resolvido e o menino de estatura baixa continua sem ver nada a igualdade resolve desse lugar a equidade vai olhar para as especificidades desse sujeito para as características específicas desse sujeito e vai dizer assim olha grandão você não precisa de caixote não fica aí tudo bem? vai olhar para o menino de estatura média e dizer assim um caixote te basta e vai olhar para o menino de estatura baixa e dizer olha toma dois caixotes então a equidade vai garantir aos três meninos o acesso ao mesmo lugar né a partida de futebol mas cada um a sua maneira cada um com as suas especificidades quando a gente fala do direito à educação à escola comum a escola é a partida de futebol que cada um vai acessar a partir das suas especificidades e é para isso que o EEE serve né para pensar essas especificidades para pensar essas demandas é fácil fazer educação inclusiva não é simples mas não é fácil não vê a hora gente porque eu falo demais é simples mas não é fácil porque é simples porque não não exige de você nem tirar nenhum coelho da cartola nenhuma fórmula mirabolante exige de você pensar parceria pensar troca entre os pares se entender mediador perceber que seu aluno também pode funcionar como parceiro e ele também é agente de aprendizagem porque eu ensino eu aprendo eu aprendo eu ensino eu ensino eu aprendo eu ensino é o ciclo da aprendizagem é esse né eu ensino aprendendo eu aprendo ensinando eu ensino aprendendo eu aprendo ensinando então o meu aluno ele também pode ocupar esse lugar e eu posso ser o mediador né agora se eu começar a achar que o centro desse processo pedagógico sou eu já era eu não vou conseguir fazer educação inclusiva nem hoje nem amanhã nem nunca porque o centro desse processo pedagógico é o aluno é o aluno e as suas demandas são as características que esse aluno traz a gente vai ter alguns modelos de escola que vão romper com esse processo normativo e que vão nos dar uma aula que vão nos ensinar olha dá pra fazer educação inclusiva sim dá pra fazer desse jeito dá pra fazer desse outro jeito então o convite é pra vocês refletirem um pouquinho qual é o professor que vocês querem ser né de que profissional que a gente tá falando qual é o seu desejo eu vou voltar a fala do grupo aqui porque eu eu posso trabalhar com o professor de várias maneiras quando a gente for pensar a formação de professores eu posso pensar o professor que tá ali batendo cabeça porque ele não tá dando conta do processo tá pedindo socorro eu preciso de ajuda enfim mas quando eu tô falando do desejo humano eu tô falando de um outro lugar quando eu tô falando do sujeito que vai me dizer eu não quero fazer educação inclusiva né e aí com esse eu não quero então o ofício tem que ser outro porque o ofício da educação pressupõe a inclusão hoje não dá pra excluir dizer eu vou ser só professor desses aqui não dá né é sempre que eu penso no nosso ofício eu penso no bombeiro eu vou finalizar a minha fala pensando aí no bombeiro quando a gente pensa no no bombeiro será que o bombeiro tem medo do fogo? sim ou não? sim eu acho que se tem alguém que tem medo do fogo é o bombeiro porque eu não vejo as pessoas morrendo no fogo saindo de lá toda queimada enfim eu não vejo quem vê isso é o bombeiro eu não mas quando tem um prédio pegando fogo eu corro do fogo o mais rápido que eu conseguir o bombeiro faz o inverso ele corre para o fogo por que que ele corre para o fogo? porque é o ofício dele porque alguém tem que fazer esse trabalho é a função dele então ele põe a emoção dele sob controle ele contém o medo ele põe aqui sob controle e enfrenta o fogo porque cabe a ele e não a outro enfrentar o fogo quando a gente vai dentro da escola vale lembrar que passou do portão da escola para dentro qualquer um é aluno o branco é aluno o negro é aluno o indígena é aluno a mulher é aluna o homem é aluno o hétero é aluno o homem é aluno cis ou trans são alunos com deficiência sem deficiência aluno com aquela cadeira de rodas babando ou não é aluno com autismo sem autismo é aluno e sem aluno cabe ao professor trabalhar com ele e a mais ninguém é o professor a gente tem algumas meninas hoje que são agentes de Japão inclusão pelas cívitas enfim e que a gente tem visto algumas delas tendo que cumprir uma função que não é delas o que um agente de Apoio e Inclusão vai fazer? ele vai trabalhar as questões do cuidar da higienização das atividades de vida diária enfim mas quando a gente vai falando dos processos de aprendizagem desse aluno a gente está falando do professor e é ao professor seja esse aluno quem for que cabe trabalhar esses processos que cabe trabalhar esses manejos pedagógicos eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês eu agradeço muito a oportunidade de poder trocar com vocês e de conhecer esse grupo tão lindo e tão contagia a energia de vocês muito obrigada viu? aplausos 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 tchau 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 tchau